Olá, você saberia interpretar a mensagem de Natal? Por que Jesus Cristo, nascido em Belém, é a figura central do cristianismo? Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem era bom, assim como todas as coisas que Deus fez. Mas, influenciado pelo diabo, o homem foi tentado a pecar contra Deus. E pecou. Esse pecado afastou o homem de Deus e o condenou à morte. De lá pra cá, a história se repete a cada criança que nasce. Nascemos com uma natureza contaminada pelo pecado. E o destino natural dessa natureza é a morte à terra. O homem está sentado, confortavelmente, em um banco de um trem que segue a todo vapor para o inferno. É uma dura realidade, uma dura afirmação, mas isso é verdade. Mas Deus intervém na história do homem e decide resgatar o homem. E pra isso ele envia Jesus Cristo, seu único filho, para sofrer e morrer na cruz. E assim pagar pelos nossos erros. Por que Deus fez isso? Por amor. Como você pode retribuir o amor de Deus? Entregando seu coração a Jesus em relação. Quer fazer isso agora?